Os meus pais sempre foram aquelas pessoas que gostavam de viver de aparência, sabe? Assim, eles sempre ensinaram, educaram e treinaram eu e o meu irmão pra ser exatamente do jeito que eles queriam que fosse. Então, desde criança, a gente tinha lugar pra ir, com quem ir, hora pra voltar e o que comer, principalmente o que comer. Os meus pais, eles sempre quiseram controlar a nossa vida. Então, por exemplo, se eu saísse, ficava ligando de 10 em 10 minutos pra saber onde eu tava, com quem que eu tava, o que que eu tava fazendo, pra eu tomar cuidado com o que eu falava, com o que eu fazia, que eu tinha que ser boa, que eu tinha que ser simpática, que eu tinha que ser comunicativa. Se eu comesse a mais, eles falavam pra mim que eu não podia comer a mais, que eu já tinha passado do limite diário, que eu tinha uma regulagem pra comer, que eu tinha que ter o corpo bonito, que eu tinha que ser magra pra ser aparentemente bonita. E sempre foi isso entre eu e o meu irmão. A vida inteira sempre foi esse controle e sempre foi muito sufocador. Já teve vezes de eu e meu irmão comer e uma coisa tá muito gostosa, a gente querer comer mais e os meus pais não deixar a gente comer mais, porque a gente já tinha passado do limite diário de comida. Isso era um pouco chato e um pouco confuso. Os meus pais sempre tentaram fazer de tudo, assim, ó, você sempre tem que ajudar os outros, você tem que temer a Deus, você tem que ser boa, você tem que ser feliz, você não pode reclamar. Enfim, eu acredito que os meus pais sempre quiseram que eu e o meu irmão fôssemos perfeitos, pra eles também saírem como pais perfeitos, porque era isso que algumas pessoas falavam, que a nossa família era perfeita, era a tradicional família brasileira, sabe? E acabava que isso me sufocava, porque o meu irmão super se adaptou a essa vida. Porém, eu não, eu não me encaixava com isso. E eu queria ter minha vida, eu queria fazer as minhas escolhas, mas eu não tinha liberdade de nada. Tudo era decidido pelos meus pais, é como se eu não tivesse opção, escolha, vida. Não, é eles que decidem, são eles que vivem a minha vida, entende? E isso me fazia muito mal, me prejudicava. Até que eu arrumei um namorado, comecei a namorar, na época. E cara, ele era um cara incrível, ele me ajudava muito, ele me ensinou a ser mais dependente emocionalmente, ser mais dona de mim, porque a minha mãe, ela tentava atrapalhar o meu relacionamento de todas as formas possíveis. Ela vivia falando pra mim que eu tava feia, que eu tinha que me maquiar mais, que eu tinha que arrumar uma roupa mais bonita, que eu tinha que pentear meu cabelo, que eu tinha que fazer um penteado, porque senão meu namorado não ia gostar, que eu tinha que passar creme no corpo, que eu tinha que passar perfume. Era uma pressão, isso mesmo que eu falava, mãe, não precisa disso, tipo, meu namorado não se importava com isso, ele gostava de mim, gostava de como eu era. Entende? Tipo, as coisas que minha mãe queria que eu fizesse no meu relacionamento eram coisas mais fúteis, supérfluas, não era algo que realmente fosse fazer ele me amar mais ou me amar menos. Ele gostava de mim como eu era. Então, por conta, a gente, eu e ele, nós acabamos se separando por outros motivos. Mas eu tenho muita gratidão por ele, muita mesmo, porque ele me ensinou a me impor mais, a ser mais dona de mim, a impor o que eu queria pra minha vida, a impor o que eu era. E então ele me fez muito bem, mas não parou por aí, não. Minha mãe e meu pai continuaram controlando a minha vida, controlando os meus passos. Até então eu entrei na faculdade. E quando eu entrei na faculdade, eu também comecei a trabalhar. Então eu ia pro trabalho, eu passava o dia inteiro trabalhando, e quando chegava a noite, eu ia pra faculdade. Então minha vida era completamente cansativa. Eu tinha, tipo, nossa, eu chegava bem cansada em casa. E o mais chato é que os meus pais queriam me obrigar a chegar da faculdade e a sentar com eles pra conversar, pra passar um momento com eles, sendo que eu tava exausta. E às vezes eles falavam de assuntos que eu não queria saber, ou da vida de pessoas que eu não tava nem aí, que eu nem conhecia quem era. E também tinha o fato de que, se o meu irmão fizesse qualquer coisa de errado, a responsabilidade era minha, eu que tinha que cuidar, eu que tinha que refazer. E eu não queria, eu rejeitava esse papel pra mim, porque eu tinha as minhas obrigações, eu não tinha que cuidar de coisas do meu irmão, que ele já era grande, podia se virar e resolver sozinho. Então essa pressão sempre foi muito chata, e o mais chato de tudo é como as pessoas me julgam. As pessoas falam, nossa, mas o seu pai somente dá de tudo, e mesmo assim você tá reclamando, mas eles não sabem da porcentagem dos problemas que eu passo dentro da minha casa, eles não sabem a pressão. Por conta do trabalho, por conta da faculdade, eu dei uma engordada. E o que eu mais escuto dentro da minha casa é que eu tô feia, é que eu tô gorda, é que as pessoas não vão querer chegar perto de mim por isso, que ninguém vai gostar de mim desse jeito, que eu tenho que ser mais simpática, que eu tenho que ser mais legal. Tipo, isso é muito chato, isso é muito chato, eu sofro uma pressão muito forte. Na faculdade eu acabei fazendo amizade com algumas pessoas, fiz amizade com um melhor amigo, que ele é homossexual. E cara, ele me aceita do jeito que eu sou, ele me acha lindo, ele me acha incrível, ele me acha inteligente, ele sempre oferece a casa dele pra caso eu queira sair de casa, eu posso morar com ele. Mas é claro, eu não vou fazer isso. Mas eu amo muito meu melhor amigo, e isso foi a gota d'água pro meu pai. Nas palavras dele foi, quê? Você vai ficar andando com esse tipinho de gente? Sim. Ele falava sim comigo. E ia acabar fazendo de tudo pra atrapalhar o meu relacionamento com o meu melhor amigo. E quando ele descobriu que eu tava frequentando barzinho LGBT, caraca, meu Deus, eu não acredito, a minha filha tá frequentando esses bares, porque se alguém te vê lá, o que que essa pessoa vai pensar de mim? Então a vida inteira os meus pais gostaram de ver de aparência. Eles não tão nem aí, eles não se importam com o que eu sinto, com o que eu gosto, com o que eu faço, com o que eu quero pra mim. O que importa é o que eles querem, que os outros vejam. Parece que eles se importam mais com a opinião dos outros, que é com a própria opinião deles mesmo. Eu ainda tô na minha faculdade. Na verdade, eu tô concluindo a minha faculdade. Eu não saí da casa dos meus pais, e também não vou sair, porque eles me sustentaram a vida inteira, eles me dão de tudo, e eles pagam a minha faculdade. Se eu dar uma de louca, revoltada, sair de casa, com certeza eu não vou arrumar dinheiro suficiente pra me bancar e bancar a minha faculdade. Então eu prefiro suportar tudo isso, aguentar a calada, continuar sofrendo essa pressão que eu sofro, aguentar mais um pouco, pra quando eu formar, começar a trabalhar, e ter a minha independência financeira, e poder tomar as minhas próprias decisões, eu poder sair desse ciclo vicioso que os meus pais me envolveram. Eu realmente sofro muito essa pressão, e eu acredito que tem muitas pessoas que passam por isso. Eu só quero entender por quê, qual que é o problema de eu ser diferente dos meus pais? Qual que é o problema de eu não ser igual eles queriam que eu fosse? Qual que é o problema de às vezes eu gostar de uma coisa que pra eles é anormal, mas se pra mim é normal, se me faz feliz, por que eu não posso viver essa experiência, viver essa vida, e ser como eu quero ser? Isso realmente me deixa muito frustrada. Oi, My Cats, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente fala sobre, acho que a pressão paterna, não é imaterna, é mais os filhos mesmo que, por conta dessa necessidade, dessa dependência dos pais, os pais acreditam que tem total poder sobre as escolhas do filho. E isso acontece muitas das vezes, principalmente quando a gente é bancado pelos nossos pais. Por quê? Porque quando os nossos pais estão colocando dinheiro, investindo na nossa vida, na nossa carreira, eles têm, juntamente com a gente, o poder de escolher o que eles querem também. Então, ah, eu quero isso aqui, quem vai pagar pra eu fazer isso aqui é meu pai? Ele tem o poder de dizer se ele vai pagar e me apoia aí, ou se ele fala, não, não vou pagar, não te apoio aí. E dependendo da resposta desse pai, ele molda completamente o futuro e o destino de um filho. Mas quando o filho se torna independente e passa a não necessitar mais do pai, da escolha do pai, da mãe, pra poder tomar uma decisão, muitos pais não conseguem lidar com isso. O que eu quero dizer é que muitas das vezes, os pais têm essa rigidez, têm essa necessidade de cuidar da vida do filho, de cuidar das escolhas do filho, e quer ver o filho bem, quer ver o filho crescer, mas quando o filho cresce e o filho tem liberdade de fazer as próprias escolhas, o próprio pai e a própria mãe não conseguem lidar com esse cordão cortado, que se torna quase que um cordão umbilical ali. Mas a verdade é que muitas das vezes a gente é realmente diferente dos nossos pais e tá tudo bem. Pra você que é pai, pra você que é mãe, ou pra você que é filho, tá tudo bem ser diferente, a gente não é obrigado a ser igual aos pais da gente, muito pelo contrário, a gente tá na terra exatamente pra ser o contrário do que os nossos pais foram. É engraçado isso, né? Dá até um vídeo. Depois eu venho falar com vocês sobre isso. Deixe nos comentários o que vocês acharam, curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo, até o próximo vídeo.